Fala galera, Roosalplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando o Dialossauro Classic E eu estou aqui com uma mega família épica aqui de Alossauros como vocês podem ver Do outro lado a gente vai ter que tomar muito cuidado porque tem uma família, isso mesmo, uma família de Magnus Tirano São dois galera, aqui no servidor E caraca, muito louco, eles estão ali do outro lado, eu estou com medo que eles venham até aqui porque eles estavam gritando muito e eles estavam se aproximando Mas eu não tenho certeza se eles estavam vindo para cá de fato, então a gente vai ter que ficar muito atento, né, muito atento Vou ficar tomando água aqui, peraí, daqui a pouco a gente vai ter que sair para caçar Já estou 100% de água aqui, ok, perfeito Caraca, eu vi alguma coisa, eu vou olhar ali em cima, peraí, vou dar uma olhadinha, não quero gastar muita estamina na verdade Eu acho melhor, eu acho melhor deitar, né, quero dar uma olhada Porque eu escutei o som aqui dos Magna, eles estão muito próximos Tá, não estou vendo nada aqui por enquanto Tá, está tranquilo Nossa, estou vendo alguma coisa Tem um lá longe, tem um lá longe Vamos sair, vamos sair, vamos sair daqui, vamos sair daqui Não é seguro Vamos sair daqui Vou avisar aqui os outros Eles estão vendo, bora lá Vamos sair Caraca, eu estou vendo daqui um vindo na nossa direção, velho Ele está correndo Vamos para cá, vamos para cá, vamos para a pedra do rei aqui Nossa Vamos sair, né, vamos sair de fininho Eita, ele chegou até a travar aqui o grito dele Caraca Ele já está muito próximo Bom, vamos seguir reto aqui, ó E aí na pedra Nossa, ele está praticamente aqui do lado Ih, ele está muito próximo, sério Ele está muito próximo Eu estou ouvindo pegada, mas eu acho que é dos outros alossauros aqui Caraca, que medo Estou só olhando para trás e não estou olhando para frente Ele tem que cuidar mais Olha lá, ó Lá está ele Nossa, lá está ele Agora que ele viu a gente, eu vou gritar Ele está vindo Ai, são dois, cara Não dá para ficar para enfrentar Tem que ser daqui Ele já viu a gente, não tem o que fazer Vamos dar uma coisa de leve Corridinha de leve Corridinha de leve Daqui a pouco a gente liga a night vision Porque já está ficando de noite Vem, vem, vem Ih, lá vem eles Eita, nossa Vamos fugir Vamos fugir, galera Vamos fugir Eu acho que seria legal a gente Tentar escapar deles Eu acho que pela cachoeira Ou será que a gente vai ali Nas ruínas Nossa Se bem que eles estão em dois Tem isso Nossa, eles vão ficar seguindo Vai ser muito nêmesis isso Lá vem eles Dá para ver as sombrinhas Vamos fugir Ih, lá vem os monstros Caraca, é dois ainda Vamos sair daqui Vamos sair daqui Ai Vamos correr Vamos correr Liga a night vision aqui Agora é só escapar deles Tentar, sei lá Opa Bati a cabeça aqui Uma barreira invisível Tentar ir por aqui, ó Tentar tipo Dibrar eles Sei lá Não dá para ir Vamos dar a volta Caraca, eu já estou sem estamina Nossa E eles estão muito ali Um está bem ali, ó Caraca, eles estão vindo muito próximos Nossa Eu não posso fugir muito Porque eu estou sem estamina Se eu correr ele me pega Tá, eu vou bem na cautela Ó, ele está vindo Na manha Nossa Eles estão querendo pegar a gente mesmo De fato Cadê os outros bichos Para passarem aqui na frente E eles Olharem E colocarem a visão deles Em outro Em outra presa No caso Caraca, eles estão muito ali Vou dar uma fugidinha Nossa Olha ali Nossa Ele está vindo mesmo É o T-Rex Magna É o Magnata Corre, corre Estou sem estamina para correr Nossa, eles estão cercando a gente Não está vindo por ali É, não dá para ver Porque está muito escuro agora Mas um está vindo ali por cima E o outro está vindo por ali Nossa A gente tem que chegar na cachoeira logo A cachoeira pelo menos é um lugar estreito, né A gente pode tentar escapar para algum outro lugar Olha o bicho vindo Olha o bicho vindo Um está bem ali atrás Eu vou dar um grito de socorro Não vai adiantar muito, né Ninguém vai vir salvar o cara A menos que chegue outra tropa de Alossauros A gente está sendo caçado por Ipos Ipos não, né Magna Corre, corre, corre Agora corre Agora corre, filho Agora corre Corre, corre, corre Nossa, estou muito na frente Não posso deixar o pessoal para trás E eu também já estou ficando com fome Pelo que vocês podem ver Olha lá, eles pararam? Eles estão comendo alguma coisa Acho que encontraram uma carcaça que a gente não viu Perfeito Vai dar um tempo para a gente poder descansar Deixa eu ver Será que a gente deita aqui? Tem uma carcaça aqui? Não Caraca, a gente está sendo perseguido mesmo Já faz... Os caras estão colados na gente Ainda bem que eles pararam lá agora Para comer Espera aí Vamos correr aqui um pouquinho E deitar Vou deitar e recuperar Vai, recupera rápido Ih, não dá não Vamos sair, vamos sair, vamos sair daqui Não vai dar tempo Outro ficou para trás Não Vem Está louco? Vai ficar para trás nada Ninguém vai ficar para trás aqui Vamos atravessar aqui o laguinho Tuts, tuts Aí, ó Passamos Olha isso, galera Eles estão muito próximos Nossa, eu achei que ele não ia conseguir passar na água Ia ser engraçado Bichando daquele tamanho Não consegue passar na água Nossa, eles estão muito próximos E aqui já está de dia Como vocês podem ver Praticamente Estou dizendo de dia Mas é porque a lua Ela é muito clara Olha isso Aqui dá para ver Skin perfeita Vocês não viram muito bem Mas enquanto a gente está sendo perseguido ali Eu quero mostrar para você Que susto, caraca Eu achei que era Nossa Aqui já dá para desligar a night vision Nossa, e agora? Estou bem ali, ó Será que a gente enfrenta eles? Agora? De peito? Aqui? Lugar aberto? Enfrentar eles, será? Vamos lá, então Vamos lá, então Vamos enfrentar Não tem o que fazer A gente vai ficar fugindo para sempre Ou enfrentar Ou fugir para sempre Vamos enfrentar, então Todo mundo enfrentou Está todo mundo agachado É porque querem pegar eles É aqui que vai rolar Já está indo para cima Nossa Nossa, está vindo os dois Corre, corre, corre Corre Pega ele, pega ele, pega ele Aí, ó Mordeu, mordeu Pega ele Ah, você tem estamina Nossa, você tem estamina Vou fugir Nossa, eu estou sem estamina Preciso deitar para recuperar Vou ficar bem aqui, escondido Será que eles vão me ver? Estou deitadinho bem na grama aqui Eu acho que eles não me viram Recupera estamina Recupera estamina Ai, eu não posso lá voltar para ajudar Porque eu estou sem estamina Eu vou gritar ajuda Vou gritar ajuda Será que o outro me viu? Eu acho que ele me viu Ah, não, galera Eu acho que recupera mais estamina Em pé do que E eu acho que a gente perdeu o membro Não, está os quatro aqui Ok Nossa, eu tenho que correr Eu estou sem estamina Nossa, o bicho não vindo O bicho não vindo Vou driblar ele no meio das árvores Não 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 Socorro Eu estou sem estamina Não tenho o que fazer Não Estou sem estamina Ai, ele está muito próximo Ele está muito próximo Ai, ele está muito próximo Não Não Ah, vou driblar ele Vou driblar Nossa Só foi uma e eu já era Não tem o que fazer A gente foi perseguido Caçado E destroçado Completamente Galera Como vocês viram A gente vai ficando por aqui Então, eu espero que vocês tenham gostado Se divertido A gente foi caçado Praticamente esse episódio inteiro Pelos Magna Eu espero que vocês tenham gostado Do design deles também É novo No The Isley Então Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Por favor, também ative o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos E assim você ajuda o canal A crescer ainda mais Muito obrigado Por vocês terem assistido até aqui Até mais E tchau Valeu aí Fui Abraço